R$ 7.999 e o cara então tá pedindo R$ 7.999, Macbook Air no pb arroba gmail.com Macbook Air no pb arroba gmail.com mandou o Jonathan Rodrigues É, eu sempre digo que se você tiver como comprar um Macbook, você compra Se você não tiver, você pode comprar um que seja estragado Você encontra na internet por R$ 100, R$ 150 Porque é diferente você chegar com positivo numa reunião embaixo do braço E um da Apple, né? Um Lenovo Exatamente, então assim, você certamente vai ser promovido Você só precisa passear pelo escritório com o notebook aqui assim no braço Já passa uma impressão de sucesso E o mais importante, melhor do que você ser bom no que você faz É você parecer bom Isso é o mais importante E você fazer isso através de uma roupa bem alinhada Quando você tiver sem muito o que fazer no trabalho Você pega uma pilha de papel, não importa o que Não importa, você sai caminhando E baixa a cabeça e caminha rápido Com o cara de preocupado Com o cara de preocupado Pensa que você tá atarefado Isso é o que é o mais importante Parecer bom, não precisa ser bom Isso aí Tá certo Porque daí o resto os bons fazem, né? Exatamente Deixa eles fazendo Quando você galgar, chegar numa posição ali onde você Onde o pessoal cria um cargo pra você Sempre você precisa mandar em ninguém Você chegou lá Você pode começar a relaxar Tipo o Red alguma coisa assim Exatamente O emprego que não existe Red Quando você precisa explicar pras pessoas o que você faz É porque você chegou lá Exato Você pode ficar agora na zona de conforto e furfar na gordura corporativista O Paulista sendo perigosamente verdadeiro É verdade Vamos fazer um show de intervalo A gente volta com o Pretinho Estou muito feliz agora Porque agora eu consigo assistir a programação da RBS TV Puxa vida, mas o que aconteceu? Não, é que imagina Imagina que se tu mora no Rio Grande do Sul Ok, tu pode ver a programação da RBS TV Porque tu pega a RBS TV Agora eu tô um pouquinho mais distante Do Rio Grande do Sul Tô nos Estados Unidos Mas ainda assim consigo assistir a programação Não da Rede Globo Da RBS TV Foi uma manobra Obviamente que nós fizemos A RBS levantou um sinal pro satélite Baixou aqui na minha casa Lá na minha casa Aqui é o escritório E eu consigo assistir o Galpão Crioulo Consegui assistir a final do Grenal com o Lucianinho Com a galera A Cristina Ranzolini Assisto o Jornal do Almoço Que bacana, cara Que bacana E que hora passa aí? O Jornal do Almoço Passa na mesma hora Eu vou fazer a mesma hora Tem que obedecer o fuso horário Que hoje é uma hora de diferença É porque tem alguns países do mundo Que não passam o Jornal do Almoço Por quê, meu? Porque tem alguns lugares Que não tem almoço, né, gente? A Entiópia, por exemplo? Exatamente Lá não tem Jornal do Almoço Eu ia chegar nisso Até porque não tem RBS lá, né? Exatamente É verdade Não tem, não tem Eu sou mesmo Eu reconheço Paulista, o que você acha da tomada de Três Pinos? Eu acho um absurdo Um absurdo É um absurdo mesmo O que você acha? Porque é um absurdo É só pra fazer o povo gastar mais Quem nunca pegou um alicate Pra arrancar o pino mesmo? Eles dizem que é por causa do aterramento do fio terra Esse negócio de eletricidade Já foi aterrado, Paulista? Isso é mentira Já foi aterrado, Paulista? Já foi aterrado E qual é a tua opinião sobre o fio terra? Desculpa Do fio terra? É Dependendo, eu gosto Ah, tá Tá, mas depende do quê? Em alguns casos tu gosta Dependendo do trinch Do tamanho do fio Dependendo da bitola do fio Dependendo da bitola do fio Com esse cabelo Sempre sou bravo uma coisa Mas o cabelo definitivo Esse é o cabelo definitivo do Rafinha Não, a gente pode concordar Que o Rafinha vai ficar pra sempre com esse cabelo Se o Rafinha não ficar igual ao Rodrigu Também acho que deve Não, não, o Rodrigu não Bom, eu tenho que encarnar no enxume, né? E a mesma cor do cabelo da sua mãe Cara, vai ser Semana que vem Segunda-feira completa Não, não, não Seguinte, ele acha que é a segunda E ele não vai apanhar na segunda Vai ser surpresa, né? Aí ele vai pensar Se não, já era Ah, esqueci E aí na terça vai ver Mas eu quero mais ver que você Eu vou usar salto alto Eu vou pegar o taco de beijo Que a gente tem aqui Mas tem que ser rápido E o Arthur, ele corre rápido Não é o Arthur ou o Paulista É, mas vai ser no corpo do Arthur Que vai ser o corpo Quem vai sentir os efeitos Vai ser o Arthur 14 minutos pra 7 Eu ouço vocês desde...